Tudo que rola nas quadras de vôlei você ouve no blog do Voloche. Ô Voloche meu velho, um abração pra você, boa noite, me diz aí qual o seu destaque inicial desta terça-feira, Voloche? Boa noite Rafa, boa noite companheiros, ouvinte da FM o tempo. Ô Rafa, hoje eu, conforme a gente conversou ontem, eu acabei escrevendo sobre essa situação envolvendo a Breaking no Flamengo, regalias, privilégios e que indiretamente construíram ou ajudaram a construir a eliminação do Flamengo na Superliga. Tá tudo lá no blog. Falamos também hoje um pouquinho da demissão de toda a comissão técnica do São José, que ficou em segundo lugar na fase classificação, mas sucumbiu diante de Joinville, então caiu todo mundo lá, Chuanque e companhia e São José está atrás de treinador. Portanto, a gente pode fazer uma comparação aí com o futebol. Perdeu, demandada geral e essa coisa de regalia, eu só me lembro nos tempos de Romário, né? E o Romário dizia, vou sair mesmo, mas pode deixar que amanhã quem resolve sou eu e resolvi acompanhar. Pois é, né? Não é o Romário. O problema é esse, né? Eu fiquei pensando na hora que o Vologe estava falando, né? Regalias, privilégios, demissão de comissão técnica, eu falei, gente, pensar que o vôlei já foi grande exemplo, né? Tanto que os principais nomes do vôlei, sejam eles Bruno Or, o Zé mesmo, passaram a fazer parte de empresas ligadas ao futebol, exatamente pra levar essa organização do vôlei, essa história de não ter esse tipo de problema, nem financeiro, nem nas suas comissões técnicas, né? A organização. E hoje a gente não tá vendo mais isso, né, Vologe? Parece que entrou na mesma vibe ali. O que será que foi? Dinheiro? Ah, talvez a cultura, né? Tem invadido o vôlei. No caso de São José, viu, Dimara? Eu acho que os dirigentes pagaram pra ver, porque tava nítido que essa coisa, ah, tá muito bem e tal, ganhou Supercopa em cima do Sala da Cruzeira e tal, mas, desculpa, o time do São José era nítido que havia alguma situação estranha ali dentro, eu cansei de bater e deu no que deu. Agora, no caso do Flamengo, essa questão de gestão, o Bernardinho sempre foi muito bom nisso, só que talvez tenha perdido a mão e eu não recebi um telefonema e não recebi um contato, eu recebi várias mensagens, eu tenho vários prints de que a coisa realmente fugiu completamente o controle, liberando a jogadora canadense pra ir no show do roleplay, no dia seguinte não precisava treinar, ficou com o Dengue, ficou hospedada na casa do Bernardinho pra se recuperar, no apartamento Dengue no Leblon. Então, assim, são coisas que atingem, aí o Flamengo teve corte no orçamento, o SESC não vai mais patrocinar ou pelo menos vai entregar parte do patrocínio agora ao América Futebol Clube do Romário e vai tirar um pouquinho do voleibol e o que o Bernardinho fez, correu rapidamente pra renovar o contrato da Brinkink por 250 mil dólares, não deixou a menina ir pra Itália e a Sabrina pediu mais 10 mil de aumento pra não ir embora e o Bernardinho disse que não dava, ou a comissão técnica ou os responsáveis disseram que não dariam essa grana. Então, a conclusão que eu chego é a seguinte, se amor é igual papel higiênico, confiança também. Eu gosto dessas frases do Bruno Baló, acho que o Leandro gostava. Muito bom. Isso é bom demais, é. Mas não é? É, é verdade. Mas é que, mas ô Dimara, já vou te falar, esse negócio que técnico no vôlei não caía, não era bem assim não. Não, você foi citou o Bruno O Bruno, ele era o chefe do projeto da Pirelli, então ele não ia cair. Nunca. É igual o Bernardinho, ia lá no Flamengo, era lá em Curitiba, ele também não ia cair, como foi o Bebeto lá, era Campinas, né? Való, com o Olímpicos, né? Nos anos 90, que ele fez e tudo mais. Luiz Omar em Oságio. Luiz Omar, o Ricardo Navarras lá em Suzano, mas o o vôlei sempre fritou muito técnico, muito técnico. Você pode pegar o Minas aí, foi um grande exemplo, depois do som, nossa, até firmar o Cebola no final dos anos 90 demorou, hein? Demorou e muito. É, gente, tem todos os detalhes aí do blog do Volosha lá na aba de vôlei do nosso portal tempo.com.br barra esportes. E numa boa, cara, eu esperava mais esse time do Carlos Schwenk, viu? O Schwenk não é mais treinador do Farmaconde, né? O Volosha já trouxe a informação e vamos ver, né? E o patrocinador quer resposta também, até porque Farmaconde, né? Tem essa injeção de grana aí, Volosha. E eles querem resposta, né? Os caras tão botando dinheiro, então querem que o time renda dentro de quadra, né? E o embrólio, e o embrólio, o embrólio é grande, vou te explicar em 30 segundos porque o dono do CNPJ, do Farmaconde, é o empresário que detém vários jogadores no time. E os dirigentes da Farmaconde não querem mais o empresário tomando conta. Aí ele falou, tá bom, muito bem, eu vou embora. Mas se ele for embora, ele leva o CNPJ junto. Isso significa que a Farmaconde tem que começar um projeto do zero e jogar a Superliga C. É essa história. Realmente complica, né? Realmente complica. Ô, Volosha, pra gente falar um pouquinho de futebol também, porque hoje temos a abertura, né? Da segunda rodada do Campeonato Brasileiro e duelo de tricolores. E eu vou te falar numa boa, tá? O Rogério Senne não tá me agradando lá no Bahia, não. Eu tô achando que é o tricolor carioca quem vai vencer esse jogo lá na Fonte Nova, viu, pai? É, mas se ele não tá agradando o Diniz também, assim, já viveu dias melhores, né? O Fluminense, eu posso te garantir também. Não tá também naquela situação, o que é normal também. Agora, me permita não falar de Fluminense, Bahia, me permita te falar. Hoje eu conversei com uma fonte muito ligada ao Flamengo. E você sabe que o Tite, ele não é unanimidade no Flamengo? É mesmo? E essa fonte me disse o seguinte, ah, o cara ganhou o campeonato carioca que é nada. Não vale nada. Essa coisa de não tomar gol, já estreou na Libertadores tomando gol. Estreou no campeonato brasileiro tomando gol. Jogou mal pra burro contra o Atlético Uniense. Tomou um baile lá do Milionários. E ganhou um joguinho da Libertadores. Então, a conferir, não acho que esteja com essa bola toda. E depois eu fiquei pensando aqui, ah, o cara tudo bem, classificou o Flamengo pra Libertadores e tal, mas será que já tá? Não é que ele esteja pressionado, mas será que realmente, de fato, o campeonato carioca, como diz o Renato Maurício Prado, é me engane que eu gosto? É, eu acho que se botar na ponta do lápis aí, todos os estaduais, viu, Voloche? A gente viu que Minas roubou os dois treinadores dos principais. É, estadual, nossa mãe, não é parâmetro pra nada, né? É, mas o Flamengo com seu time bilionário é o seguinte, o que tá todo mundo bolado é que o time jogou com um a mais contra o Atlético Goianiense e jogou mal. Jogou mal, fez até o razoável primeiro tempo contra o Palestino, mas jogou mal, né? É que o time não sofre gol, não sei o que, mas ele não tem aquela volúpia que o torcedor espera. Gente, dois mil e dezenove é difícil repetir, viu? Verdade, né? É difícil. Pessoal pegar dois mil e dezenove e só lembrando, é. Sim, o Lélio citou muito bem, eu que esqueci de dizer o que a minha fonte havia comentado e lá contra o Milionários também, jogou com um a mais e tomou o gol. Verdade. Ele citou isso também. Bem lembrado. É, os flamenguistas aqui da da do Switcher ali, né? O Iago e Alex já estão até olhando de rabo de olho e o Diego Urbano que junta com a turma lá também, tá lá também, né? Ah. É, eu já falei. Peço desculpas aos dois. Ah, não, esse que se lasca, hein, Valocha? Eu tô nem aí pra eles, não, apesar de gostar dos dois. É. Azaro deles. Brincadeiras à paz. Pensem um pouquinho naquela história do amor, da confiança, do papel higiênico, que ele se acalma. Um abraço para os nossos flamenguistas aqui, essa rádio é muito democrática. Ô, Valocha, meu querido, amanhã a gente conversa um pouquinho mais em O Tempo Esportes, pode ser? Claro, será um prazer. Uma ótima noite aí a todos, bom programa, saúde, viu? Manda essa frase do papel higiênico aí que eu vou colocar na minha bio, no Twitter e no Instagram depois, por favor, tá? Você não sabe a frase completa, não? Não, me manda depois, é muito poético, cara, muita poesia. Ah, será que não pode falar no ar? Não, mas me manda a frase, eu vou botar na minha bio, eu vou botar na minha bio no Twitter, eu gostei dessa frase, cara, eu gostei dessa frase. É, mas os ouvintes devem estar curiosos pro desfreixo da frase, você não deixa eu falar, você não deixa eu falar. Eu também tô. Não sei se o horário permite. Vai, manda, manda, manda. Não, então, é, o amor é igual o papel higiênico, vai diminuindo a cada cagada. Ah, seis e cinquenta e um, galera. Olha aí. Boa, boa. Bruno Voloschi, direto do Rio de Janeiro. Um abraço. Vocês me provocaram, eu falei, só que... É, por isso que eu citei o amor e a confiança, igual papel higiênico, vai diminuindo. Me desculpe, os ouvintes, mais nunca existi. Valeu demais, Voloschi, um abraço pra você.